Música A noite da rua vamos morir, a tarde do dia a salvar Colômbia, salvar Colômbia, salvar Colômbia, salvar Colômbia, a noite da rua vamos morir, o cantar e o dançar, não tem dia nem tem hora, hoje vai ser toda noite, até eu romper a aurora. A noite da rua vamos morir, a tarde do dia a salvar Colômbia, salvar Colômbia, salvar Colômbia, salvar Colômbia, a noite da rua vamos morir, o cantar e o dançar, não tem dia nem tem hora, hoje vai ser toda noite, até eu romper a aurora, na margem do rio Lima, é ver a gente da terra, rua abaixo, rua acima. A noite da rua vamos morir, a tarde do dia a salvar Colômbia, o cantar e o dançar, não tem dia nem tem hora, hoje vai ser toda noite, até eu romper a aurora, na margem do rio Lima, é ver a gente da rua, na margem do rio Lima, a noite da rua vamos morir, a montre vai ser toda noite, até a rua vamos morir, a casa do dançar, não tem hora, hoje vai ser toda noite, até eu romper a aurora. Vamos lá vir até os palmas!